Música 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 Vou fazer uma pergunta que vocês nunca ouviram por ai Quem quer batalha boa vem do que? Vem Vem, vem, vem vem Vem, vem vem Vem, vem, vem Hip Hop é um mosaico vários cacos de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Música Música A caça ou a caça vai te caçar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Não brigue, se bater, não brigue, se bater Quando você caçar a caça ou a caça vai te caçar Hoje você volta pra casa, pois mandaca vai matar Eu sou o caçador, meu parceiro Então o que a formiga faz quando a aranha brota no formigueiro? Só que agora rimando, parceiro, eu faço improvisação Eu só saio hoje daqui se eu saio campeão Aê parceiro, mano, que eu faço o improviso Na sua frente, mano, o freestyle eu esmerilho Você não é campeão, mas vai morrer de exemplo Você tá campeão, mas não passa perca de tempo Então do que adianta, meu parceiro, mandar calhar pro leiro Aumentando os pontos do ranking sem mudar o ponteiro Só que agora que eu volto eu faço a improvisação Hoje eu vou te enterrar, sete palmas aqui do chão Aê parceiro, mano, só olha a sua vez Então fica com o cinto muito e o formiga com a folhinha da leste Com a folhinha da leste, aí pivete Eu acho que mesmo sendo formiga não te serve Porque eu trabalho com barras Não trabalho carregando folhinhas Se cantando igual cigarra Só que agora eu te explico Só que agora iniciou Quando chego na sua frente, a sua cantoria acabou Aê parceiro, mano, eu faço o improviso Na sua frente, meu mano, sua rima me dá riso Você vai perder, eu não sou oráculo Acaba minha cantoria e começa-se um espetáculo Você nunca percebeu minha cólera Eu vim pra poder puxar teu pé Eu sou fantasma da ópera Só que agora que eu volto eu mando bem devagarinha Se você é o fantasma eu sou o eixo caveirinha Aê parceiro, mano, com freestyle é que é sábio Na minha frente tá ligado que você é um só cabaço Primeiro farei que era cigarra ao fim Então melhor você olhar pra mim Sabe por que eu faço sim? Eu faço rock sim Eu não sei chucaverinha, eu sou o led, Zé Pelindra Só que agora que eu volto eu faço aqui o argumento Só pra avisar pra você, tamanho não é documento Aê parceiro, mano, o freestyle é com arroz Você até pode ser grande Mas você não é dois Aê parceiro, palmas daquele modelo Teste formiga, daquele modelo Mandacar E o dado, temos o veredito? Então vamos lá em 3, 2, 1 Mandacaru para a próxima fase Pois é, muito barulho, pôr E na minha família, palmas Mandacar é esse aí Confirmou que o moleque é um quebrou Tá ligado aquele jeito Vão que vão, palmas